Boa tarde, eu sou a Ju e estou aqui com a Matilde e estamos em direto da passadeira vermelha dos Globos de Ouro. E o preto é a cor predominante no vestuário usado, menos no nosso, esta noite. A iniciativa que toma a forma de um protesto faz parte do movimento Times Up, constituído por mais de 300 mulheres, profissionais da indústria do cinema americano. Vamos continuar a acompanhar em direto de Beverly Hills. Adeus! Malti!